Eu ainda sou o meu Deus, tu vem entre seus amigos O meu Deus, tu vem entre seus amigos O que eu vejo, o que eu vejo Sentias de Deus Chama, muito mal, muito mal Um dia, irmão, chama, muito mal Que a dor é seu amor, assim, vem aqui Vem aqui, que a dor é seu amor, assim, vem aqui E o tempo passou, quando ele me adorou Agora ele teve o pastor, quando ele me adorou E o manto cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o manto cresceu ao redor, ao redor E um dia, vem em Belo Rei, Belo Rei, Belo Rei E um dia, vem em Belo Rei, Belo Rei Tu dispensou, amada-te, vem aqui Vem aqui, que dispensou, amada-te, vem aqui Vem aqui, que dispensou, amada-te, vem aqui Vem aqui, que dispensou, amada-te, vem aqui